Aí rapaziada, o jogo nem acabou, mas eu já vou soltar esse pós-jogo porque, pô, o Corinthians empatar, empatar em casa com a América Mineiro, não, foi pra acabar isso, Silvinho, pede as contas, Silvinho, pede as contas e vai embora, ó, nem tô com tripé aqui, tô segurando o meu celular, porque eu tô pistola com esse time do Silvinho, vai botar a Luan em campo, tira o Willian que dá pra jogar, deixa o mosquito no banco, não dá pra deixar o mosquito no banco, e o Jô, cara, como que me deixa o Jô de titular? Pelo amor de Deus, Silvinho, pegue o boné, pegue o boné e vai embora, Silvinho, porque o que esse time tá julgando ruim é sacanagem, Juliano tá salvando, Juliano deitando, Roger Guedes também muito bem, Cássio ali deu umas palmadas que não precisava, deu, Fábio Santos já tá velho, não aguenta correr mais, não aguenta, cara, não aguenta, João Victor e Gil estão bem ali, Fagner bem também, Gabriel tá recebendo críticas da torcida, e eu, mano, não sei também no Gabriel, mas, cara, deixar o Willian, não deixar o Willian nos 90 minutos, colocar o mosquito só porque o GP machucou, olha, o GP fez uma boa partida, o GP jogou muito bem, mas o Corinthians não pode, velho, o Corinthians não pode empatar com o América Mineiro dentro de casa, velho, querendo estar no G6, querendo estar no G4, o Corinthians vende 3 empates, velho, 3 empates seguidos, que era pra ter ganhado, até os goianinhenses eram pra ter ganhado no último jogo, agora era pra ter ganhado também, o Juliano perdeu outro gol, cara, o Juliano perdeu um gol assim, ó, na cara do gol, não é culpa dele porque ele tá jogando muito, fez um golaço, mas, ó, não pode, mano, ó, esse cara aqui, ó, esse Silvio aqui, ó, tem que ir embora, tem que ir embora, Paulinho no lugar do Gabriel, urgente, mano, se o Paulinho vier, vai arrumar essa casa aí, porque, meu Deus do céu, a situação está crítica do nosso Corinthians, o Jô, se o Jô é jogador de futebol hoje em dia, eu sou astronauta, porque não dá pra ver o Jô jogando bola mais, mano, o Jô não dá mais, Cássio, como já falei, fez uma boa partida ali, faltam mais o Mosquito no segundo tempo, faltou as substituições, eu não gostei, cara, botar o Luan, mano, não sei, mano, não dá pro Luan jogar mais, o Luan domina, aí ele pensa, aí ele reza o Pai Nosso, o que acontece? Perde a bola, não dá, não dá, simplesmente não dá mais pra Luan jogar, esse time do Corinthians não pode empatar, vou falar de novo, não pode empatar com o América Mineiro, desculpa aí, mano, se tiver tremido a tela, porque, ó, eu tô segurando o celular pra fazer esse vídeo, de tão pistola que eu tô, não tô com tripé aqui, aí, apita, pita o árbitro, um a um, aí sim, meu, deita no campo aí, Gabriel, ó, comemora o empate, ah, não apitou, não, só deu o cartão pro Gabriel, mas, mano, não dá, acabou esse jogo já, 50 minutos, e eu não aguento mais ver, não aguento mais ver Jô em campo, Gabriel só fazendo falta, não aguento mais também, a gente faz um meio campo mais rápido que sai, é, não, Gabriel foi amarelo, achei que tinha sido esposo, mas não dá, rapaziada, o Silvinho tem que mudar alguma coisa, ou ele pede pra sair, porque se continuar assim, com o América Mineiro, com essa seleção que a gente tá, com uma seleção, o Silvinho não conseguir ganhar do América Mineiro em casa, eu paro, velho, com essa seleção, o Silvinho não ganhar do América Mineiro, aí a gente vai pra sul americana de novo, apita o árbitro, acabou, um a um em casa com o América Mineiro, pra mim deu, eu vou finalizar esse vídeo aí, tamo junto, mano, desculpa, não vai ter react hoje, porque eu tive trabalho na faculdade, mas é isso, ó, a lua, chuta a bola mesmo, porque empatar em casa não dá, não dá, e é isso, deixa o like aí, não esquece de se inscrever e comentar o que você achou, fechou? É nóis, tamo junto e vai Corinthians! Tchau, tchau!